O comércio já comemora as boas vendas do ano de 2013, antes mesmo do fechamento do mês de dezembro, tradicionalmente o de melhor desempenho. O volume de consumidores nas ruas e nas lojas dá o tom desse otimismo, mesmo depois das sucessivas altas na taxa básica de juros determinadas pelo COPOM, que elevaram a Selic para 10% ao ano. Mas o principal sintoma está atrás dos balcões. Só neste ano, o comércio em Mato Grosso do Sul contratou mais de 10 mil trabalhadores temporários, sendo 4 mil só na capital. A Daiane está apenas 15 dias nessa loja e já se destaca pelo desempenho. Aos 21 anos, ela começou a trabalhar aos 16 e conhece bem o segredo para se destacar na atividade. Você tem que procurar ver o que o cliente está procurando, às vezes sem ele pedir, surpreendendo o caso, para você sempre estar fazendo ele voltar, conquistar o cliente. Já a Camila, que está na empresa há dois anos, revela que é preciso mostrar um desempenho além do atendimento na porta da loja. Sempre está ligando, como que está, sempre está perguntando. Se cativar não é só dentro da loja? Não, não é só dentro da loja, como é também fora. A gerente da loja afirma que pretende efetivar duas das três funcionárias temporárias contratadas neste final de ano e já sabe os critérios que vai adotar. Apresentar uma boa dinâmica, simpatia, também está pronta para interagir, para trabalhar com a equipe, se mostrar interessada em tudo que se diz respeito à empresa. O gestor da escola de varejo da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande confirma a observação da gerente e ainda afirma que o setor poderia ter um desempenho ainda melhor caso houvesse mais trabalhadores qualificados no mercado. Mais de 60% das pessoas não voltam dentro de uma empresa devido a um atendimento indiferente e para isso é preciso de fato um preparo por parte desse profissional. Então qual o melhor profissional que existe hoje dentro de uma organização, dentro de uma empresa? É aquele profissional que deseja crescer. Um dos motivos apontados pelos empresários para a falta de mão de obra qualificada para os diversos setores da economia e também a falta de interesse por qualificação é o assistencialismo dos programas governamentais que faz com que uma geração de potenciais trabalhadores fique acomodada diante dos benefícios sociais. O velho ditado que diz que a necessidade é a mãe da criatividade tem sido esvaziado no Brasil, lembra o especialista. Por isso ele acredita que nesse cenário qualquer trabalhador que demonstre interesse pela atividade vai se destacar e ser bem remunerado em qualquer atividade produtiva. Sendo uma pessoa de fato que participe, uma pessoa que na verdade tenha iniciativa e que também tenha acabativa, não pode ter iniciativa e não ter acabativa. Isso é bastante importante. E outra coisa, buscar conhecimento dentro do produto que ele está trabalhando dentro do serviço que ele está prestando. A gente tem na verdade muitas, muitas oportunidades mesmo. Agora para isso é preciso de fato que essa acomodação possa na verdade ser rompida.